Sinal de Nossa Senhora em Medjugorje, no céu, Mir em Dourado. Paz, paz, paz. Muita prosperidade. No dia 30 de junho a 31 de dezembro de 81, os videntes lá de Medjugorje, eles tiveram algumas aparições em vários lugares para evitar a polícia comunista daquela época. Foi então que começou a obstruir a chegada de crianças, ou seja, os videntes, os próprios videntes e as pessoas no Monte Pudibot. As crianças, ou seja, os videntes, mais tarde o mundo, os peregrinos, não tinham mais a permissão para ir para o Monte Pudibot, que é o monte, a colina das aparições. Mas Nossa Senhora continuou a aparecer para eles em alguns lugares secretos, propriamente em suas casas ou então nos campos. As crianças, muito cheias de coragem, conversaram mais abertamente com a Virgem Maria e ouviram de bom grado seus conselhos, as suas advertências e as mensagens. No dia 7 de dezembro de 81, os videntes, eles se reuniram na velha casa de Jacob para passar o encontro com Nossa Senhora, ou seja, para ter a aparição com Nossa Senhora, em paz, porque eles eram muito perseguidos naquela época, por conta justamente do policiamento comunista. Nossa Senhora orava com eles o tempo todo, e ao olhar para o grupo dos peregrinos, ela disse assim, As pessoas estão mudando, é verdade, mas nem todos. A mensagem que ela deu a eles foi clara e curta, ore e persevere sempre na oração. Em um momento depois que a aparição parou, Nossa Senhora deixou uma placa na parede da casa de Jacob. O que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, ainda está acontecendo hoje nos corações. São as pessoas que permitem que Jesus nasçam dentro delas e governem suas vidas através da oração, do amor e da verdade. Antes do Natal, umas três semanas mais ou menos do Natal de 81, a Virgem Maria enviou uma mensagem importante que é tão válida como é hoje. O tempo do Advento é um tempo do silêncio, em que buscamos um refúgio do mundo, desse mundo exterior, do barulho, do colorido deste mundo. Um tempo em que nos afastamos do invisível, Deus se revela aos pequenos e para aqueles que acreditam cegamente e amam, principalmente para aqueles que não tem medo da escuridão, eles precisam passar apenas pela luz da estrela de Belém. Então, Nossa Senhora disse esta mensagem neste Natal. Filhinhos, vocês são chamados a viver e testemunhar a paz. Há paz em seus corações e famílias. E através de vocês, a paz fluirá para o mundo. No terceiro dia, Nossa Senhora entregou, como a primeira de todas as mensagens, paz, paz, paz e somente paz. É isso, irmãos, que Nossa Senhora deseja da humanidade. Paz, paz, paz e somente paz. Como é bom nós vivermos em paz, né? Em paz em nossa casa, em paz em nossas famílias, em paz na nossa vida cotidiana. As pessoas hoje em dia estão com a falta de paz muito grande, porque estão muito apegadas às coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo, irmãos e irmãs, é passageira, tudo passa, nada ficará para sempre. Nem coisas e nem pessoas. Tudo passa, só a graça de Deus nos basta. Nossa Senhora, em Medjugorje, ela diz que está muito preocupada com as famílias e com os jovens. Quantos jovens por aí, meus irmãos, estão perdidos sem paz, sem um amor, sem um carinho da própria família? Quantos jovens estão necessitados de oração? Quantos jovens precisam da nossa oração? Quantas famílias estão destruídas por causa do orgulho? Por causa da falta de amor, da falta de compreensão? É marido discutindo com mulher, mulher discutindo com marido, os filhos discutindo com os pais. É difícil, principalmente nesse tempo de pandemia. Mas esse tempo de pandemia é um tempo para fazer-nos crescer espiritualmente, ficar mais em família, tentar suportar mais uns aos outros. Nós temos, irmãos e irmãs, que aceitar as pessoas como elas são verdadeiramente. Nós não podemos obrigar as pessoas a mudarem. Elas são o que são. Cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. Ninguém tem o poder neste mundo de mudar ninguém. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E amar, amar e amar. Porque quando a gente ama e a gente aceita as coisas de forma mais fácil, sem muito apego, a gente fica em paz. Muitos relacionamentos hoje em dia não tem paz, não tem sossego, porque as pessoas querem serem dominadas pelas outras. As pessoas acham que tem um poder sobre as outras pessoas. Mas não, ninguém neste mundo é de ninguém. Nós pertencemos apenas a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Ninguém pertence a ninguém. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós temos que parar com essa mania de achar que temos o poder de mudar as pessoas, que nós não temos. Por isso que muita gente não fica em paz consigo mesmo. Não fica em paz com os outros. É briga todo dia, confusão, traumas, problemas psicológicos. Quantas pessoas estão com depressão hoje em dia por conta da falta de perdão. Porque a falta de perdão também tira a paz no coração da gente. Mesmo que você não tenha mais contato com aquela pessoa, mesmo que você nunca mais tenha visto aquela pessoa, que você precisa pedir perdão. Mas perdoe ela no seu coração, que é o mais importante. Você tem que estar livre. Perdoe. Perdoe seus traumas passados. Perdoe seus traumas de infância. Com seus pais. Com seus irmãos. Com a escola. Quantos alunos, quantos alunos rejeitados na escola, na época de escola. Quantas vezes a gente na escola foram, fomos incompreendidos por nossos professores, por nossos colegas de classe. Perdoe, perdoe. As pessoas têm que aprender a liberar o perdão. Sem o perdão, meus irmãos, a gente não tem paz. Sem o amor, a gente não tem paz. Sem a esperança, a gente não tem paz. Nós precisamos acreditar. A gente precisa viver as mensagens de Nossa Senhora. Nós precisamos verdadeiramente sermos apóstolos do amor da Virgem Maria. Fica aí essa mensagem de Nossa Senhora. E essa reflexão que eu trago aqui pra vocês. Com muito carinho, com muita dedicação. Que Nossa Senhora Rainha da Paz, de Medjugorje, abençoe a todos e conceda muita paz em seus corações. Tenha paz. Tenha paz. Vivem em paz. Não se avoroce com nada. Fiquem em paz. As coisas deste mundo passam, meus irmãos. Tudo passa. Nada fica pra sempre. Nós precisamos confiar mais em Jesus Cristo. Nós precisamos confiar mais em Deus. Porque Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente necessita. Sem a gente pedir. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações. Pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.